Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, de dica e tudo aquilo que muda, agrega e faz com que eu avance cada dia mais. Lembrando sempre de agradecer aos novos inscritos, os inscritos antigos, todos vocês que estão aqui comigo se está chegando agora, a casa é sua, fique à vontade, se não se inscreveu, se inscreva, ative aí o botãozinho das notificações e sempre que eu subir um vídeo para a plataforma, o YouTube vai notificar vocês. Bom pessoal, chega de papo, vamos conversar aqui rapidinho, convido vocês para se sentarem para nós falarmos de dinheiro. Isso mesmo, vamos falar de dinheiro, uma coisa que parece tabu, muitas pessoas não gostam de falar de dinheiro, parece ter vergonha de falar sobre o dinheiro, as escolas não ensinam sobre planejamento financeiro, os pais eles não conversam com os filhos sobre dinheiro muitas das vezes estão passando por algumas dificuldades, mas os filhos pequenos cobram algum brinquedo, algum presente e eles não sabem conversar, colocar ali o que é prioridade, colocar o valor, dinheiro tem valor então muitas das vezes eles acabam aí se enfiando em dívidas para poder não desagradar os filhos quando na verdade uma conversa resolveria, faria também com que aquela criança já conseguisse entender que o dinheiro ele é realmente uma energia, mas o dinheiro ele tem uma logística, ele tem toda uma estratégia então quando as pessoas elas não usam isso, elas não tem essa mentalidade, não sabem usar o dinheiro com sabedoria mesmo vira uma bola de neve e assim eu vejo hoje em dia muitas pessoas que chegam até aqui, até a Maria Gil para conversar e no meio da conversa a maioria procuram por dois motivos, ou eles procuram a terapia pelo lado do coração, do amor ou eles procuram pelo dinheiro e eu vejo muitas pessoas que conseguiriam facilmente ter uma vida próspera ter uma vida realmente abundante, mas elas não tem porque elas não tem essa mentalidade sobre o dinheiro elas não conseguem entender que o dinheiro é uma ferramenta neutra, necessária para o nosso dia a dia só que tem que ter sim, tem que ter uma estratégia e eu vejo muitas pessoas inconsequente que elas não querem pensar sobre o dinheiro e o dinheiro é necessário sim, que exista um planejamento porque quando você vai usando o dinheiro descontroladamente, vai gastando sem perceber lá na frente tem uma consequência, então eu escuto e me deparo com muitas pessoas que falam a vida passa muito rápido, então eu vou curtir aqui e depois eu vejo o que eu faço só que o depois chega, e aí é onde muitas pessoas elas acabam sim se perdendo nas contas elas acabam sim ficando miseráveis literalmente, lembrando que a miséria adora a companhia tá pessoal, então a miséria sozinha ela não gosta de ficar, então ela está sempre convidando outras pessoas, e aí muitas das vezes também o cartão de crédito pesa muito, porque as pessoas elas não têm esse controle, elas têm vergonha de falar do dinheiro, elas têm vergonha de falar olha, eu não vou sair porque eu não tenho condições, eu tenho outro projeto, está fora do meu orçamento as pessoas elas têm vergonha de ir no mercado com uma lista, levar uma calculadora, calcular os preços é como se isso fosse vergonhoso, é como se isso mostrasse para a sociedade que eu não tenho condições então muitas pessoas elas usam o que? O cartão de crédito, então eu quero passar um final de semana com os amigos na praia, ah eu quero comer, fui convidada para um churrasco, quero comprar algumas coisas e elas vão lá e passam o cartão de crédito, depois eu vejo, só que esse depois ver é o que eu sempre explico para as pessoas, vira uma bola de neve, porque o que você não consegue resolver agora que você está sendo pedido para olhar para aquilo, tem uma consequência então eu escuto muitas pessoas dizerem, ah o cartão de crédito quebrou o meu galho só que aí depois você passa um bom período apanhando daquele galho, tá? Então perceba que o dinheiro ele é sim, né, um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão então você precisa entender que o dinheiro ele está na sua vida, né, para poder te servir com, claro, com gratidão, né, e servir as pessoas que você também ama, as pessoas que estão próximas porque o dinheiro ele é para isso agora quando você fica escravo do dinheiro é muito complicado semana passada eu estava conversando com um amigo e aí ele deixou muito claro aí que ele está cheio de dívidas, ele realmente não sabe o que fazer ele vai ter sim que procurar outros meios, outros caminhos, né, para emprego porque ele falou, olha, eu estou tendo muito gasto com meu carro, um carro de trabalho e eu estou trabalhando para o carro, o carro não está trabalhando para mim então é onde você também precisa perceber o quanto você está engessado o quanto você está insistindo muitas das vezes numa coisa que não é para você então muitas pessoas elas querem uma vida para ostentar para os outros, né elas têm realmente vergonha de falar sobre o dinheiro elas têm realmente um conceito de que se eu ficar falando do dinheiro vão se afastar de mim, os meus amigos não vão querer estar comigo muitas pessoas elas compram coisas que nem tem necessidade simplesmente, né, para mostrar para o outro para não dar essa falsa sensação de que eu sou menos que você então pessoal precisa perceber isso o dinheiro ele é sim funcional mas nós precisamos usar o dinheiro com conhecimento usar o dinheiro com sabedoria precisamos sempre ter uma estratégia porque se você não tem uma estratégia, né o seu futuro vai ser realmente um futuro muito, muito penoso até porque hoje em dia as pessoas não se aposentam mais isso é fato a realidade mudou eu já falei num vídeo, acho que há um ano, há dois anos atrás sobre isso, né por que que hoje em dia as pessoas elas não vão se aposentar? porque mudou os cofres públicos, eles não têm dinheiro para aposentadoria hoje então preste atenção antes o cálculo, né, da aposentadoria era em cima de um tempo de vida hoje em dia as pessoas elas estão vivendo mais então a longevidade ela está cada dia, né, acontecendo mais e com a tecnologia, né, com a medicina e sempre em avanço a tendência é vivermos mais então vivermos mais para o governo não tem como então os cofres públicos eles estão quebrados então vocês precisam entender que não tem como se aposentar não vamos nos aposentar então é preciso ter um plano de carreira é preciso ter um plano realmente de aposentadoria entender que o dinheiro ele é movimento ele é fluxo, mas eu não posso só pensar no hoje né, eu vou gastar hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã e aí amanhã você acorda e vai fazer o que sem dinheiro? então as pessoas elas precisam ter sim essa consciência eu vejo as pessoas procurando muito, né, as terapias procurando muito entender, né, sobre o dinheiro porque que chegaram nessa situação é muito fácil hoje você se sentir aí, né, cansado porque eu fiz tudo, porque eu corri porque eu não estou entendendo porque que eu cheguei nessa situação porque que eu quebrei só que é o que eu disse, olha as consequências olha, né, o quanto você foi gastando descontroladamente olha, quantas vezes você usou aí o cartão de crédito e eu sempre falo que o cartão de crédito não é um dinheiro seu ele é um dinheiro de uma instituição você vai ter que pagar por aquilo, né então é em consequência quando você começa passar o cartão de crédito em tudo quanto é lugar é uma irresponsabilidade financeira então hoje em dia também você pode perceber né, que a formação acadêmica não te dá garantia de um emprego com um salário bom apesar que eu vejo muitas pessoas que ganham, né, financeiramente bem, só que elas têm uma mentalidade de pobre e essa mentalidade de pobre trava a vida faz com que realmente a pessoa não avance então perceba qual a mentalidade que você tem sobre o dinheiro também perceba o quanto de crenças o quanto de associações o quanto de limitações você tem a respeito do dinheiro né, as crenças elas realmente bloqueiam quando você diz que o dinheiro não nasce em árvore que Deus só ajuda quem cedo ou madruga o dinheiro troca de mãos, pessoal isso é fato, tá o dinheiro ele é uma energia como eu disse, é uma ferramenta neutra é uma ferramenta necessária pra nos mexermos aqui então não existe mágica não existe milagre não é aquela coisa de ai, Deus tem os escolhidos quanto a abundância quanto a prosperidade, não é as suas ações é os seus atos é a sua mentalidade que vai determinar a quantidade de dinheiro na sua vida tá então muitas vezes as pessoas elas não enxergam dessa forma elas não se responsabilizam e depois elas culpam o governo elas culpam a pandemia elas culpam crise né e assim desde que o mundo é mundo ele vive em crise né então aproveita a crise que dizem vocês pra poder criar alguma coisa pra poder mudar né pra poder entender conhecimento é tudo né conhecimento te dá poder eu sempre falo pras pessoas que estudar pessoal estudar o que você quer ser estudar você estudar aquele ramo né é muito importante então existe três regrinhas aí pra você realmente prosperar né a primeira é estudar é sem estudo você não consegue conhecimento você não consegue altos cargos postos melhores uma condição financeira melhor tá o segundo é continuar estudando pessoal é não desistir porque nós precisamos de especializações de reciclagens nós precisamos estar se adequando a tecnologia ao mercado então continuar estudando e o terceiro é não desistir de estudar nunca nós sempre precisamos estudar e quando eu falo estudar não é uma formação acadêmica até porque hoje em dia diploma pessoal não quer dizer nada né com certeza você conhece alguém aí que já é formado que tem um diploma ou que está terminando uma formação e não tem uma recolocação de trabalho tá eu vejo assim realmente muitas pessoas que trocaram profissões que eram formados por outras profissões que era que estava gerando o dinheiro necessário ali até pra pagar contas eu conheço um advogado que é Uber né por quê? porque quando você sai hoje de uma de uma faculdade o tempo que você levou pra uma formação muitas das vezes você entra num emprego aonde não vai dar o retorno daquele investimento e eu digo investimento pessoal e eu sempre falo pra vocês investimento quando eu invisto nas terapias quando eu invisto na minha vida nunca é um gasto porque quando eu digo investimento você já se coloca como investidor olha como muda tudo é a mentalidade tá então assim a pobreza a miséria literalmente falando ela adora companhias então cuidado com isso tá perceba realmente o quanto você tá gastando descontroladamente ou então perceba que a situação que você está vivendo hoje a realidade que você está enfrentando hoje quanto a escassez né se ela não é fruto das inconsequências das irresponsabilidades do passado tá então assim porque não cai uma folha como eu sempre falo sem a permissão do criador do universo o universo ele é um fabricante constante de dinheiro tá pessoal mas pra que você tenha realmente esse essa continuidade digamos assim do dinheiro na sua vida é necessário sim você estudar é necessário sim você manter conhecimento você realmente ter uma estratégia toda uma logística com relação ao dinheiro não burlar as leis aí do dinheiro como eu sempre falo porque existe leis pra tudo e o dinheiro a prosperidade ela tem regra sim ela tem lei é um jogo mas é um jogo realmente que você tem que saber jogar porque senão você vai estar sempre tomando checkmate porque senão você vai estar sempre aí no vermelho então observe aí a sua finança comece realmente colocar saúde né nas suas finanças comece realmente colocar regras ter uma outra uma outra mentalidade desculpe né com relação ao dinheiro tá porque assim pra você quebrar né pra você realmente falir financeiramente é precisa ver tudo aquilo que você andou descontrolado né se o cartão de crédito aquele que quebrava o seu galho não tá batendo o galho hoje não tá batendo em você existe uma série de consequências né que as pessoas elas vão empurrando elas vão dizendo ai depois eu resolvo agora isso não é importante é vem realmente ali aquela sensação é na hora de você tá gastando passando no crédito né de você tá comprando é uma sensação de prazer de empoderamento só que ele é falso por quê? porque não houve um estudo sobre isso e existe uma logística então se você não fizer uma logística pra tudo na sua vida você realmente chega no final quebrado e como eu disse da aposentadoria isso é fato tá existem estudos ai que comprovam que hoje são 10 trabalhando pra um só aposentar olha a fila de pessoas querendo uma aposentadoria e são negados e não consegue então daqui a 2060 serão dois trabalhadores pra um aposentado então olha como cada vez mais fica difícil então quando eu percebo que eu sou 100% responsável pela minha aposentadoria né pela minha saúde financeira eu começo hoje a ter essa consciência eu começo hoje a perceber realmente os meus gastos pra que no futuro né na minha velhice digamos assim eu tenha uma qualidade eu não precise ficar por exemplo dependendo de um parente né eu não preciso hoje em dia você vê que tem muitos casais né que eles moram com os pais eles moram com os sogros justamente por quê? porque não tiveram um planejamento porque hoje eles não conseguem por exemplo assumir uma casa né pagar as suas próprias contas então eles dependem da ajuda de parentes então é importante você começar a partir de agora pensar sobre isso pra que você seja o seu próprio patrão pra que você seja responsável 100% pelo seu dinheiro e aí você vai entender sim que quando o dinheiro ele é empregado seu a coisa flui melhor né do que quando você tá escravo e o dinheiro acaba sendo o seu patrão pergunte a si mesmo qual o sentimento que você tem em relação ao dinheiro tá perceba realmente o quanto o dinheiro é importante pra você o dinheiro nos dá conforto o dinheiro nos facilita assim a melhores assistências quanto a saúde a melhor alimentação a melhores lugares né conforto o dinheiro é sim pra isso ele tem valor assim como nós temos valor tá mas não fique só pensando em se divertir né como eu vejo muitas pessoas dizendo ah eu não vou pensar no dinheiro o dinheiro é uma coisa né isso é chato falar de dinheiro é chato eu quero me divertir amanhã eu vejo como vai ser é importante se divertir mas se eduque primeiro né quando você se educa né até a diversão ela passa a ter mais qualidade tá porque assim infelizmente eu vejo sim que é perceba né no dia a dia quantas pessoas que você conhece que estão estudando que deixam de viajar de estar com a família pra realmente tá ali estudando pra uma prova pra um concurso né infelizmente se você for olhar essa parte de diversão final de semana tá sempre lotado as baladas né quando tem futebol por exemplo os estádios estão sempre lotado né todo final de semana tem o happy hour aí dos amigos é muita bebida ok se divertir é muito bacana nós não estamos aqui né só pra trabalhar nós estamos aqui também pra se divertir é uma das coisas que também favorece a nossa autoestima a nossa felicidade mas se vocês querem se divertir primeiro se eduque e uma das coisas é a educação financeira porque ela muda todas as coisas tá bom pergunte a si mesmo né por que que eu estou na situação que eu estou né por que que eu cheguei até aqui escreva realmente num papel tente ver aí realmente aonde foi que você gastou em excesso né onde foi que você acabou fazendo mais empréstimo porque é o que eu disse pra vocês o cartão de crédito ele é sim um roubo muito grande dentro desse lado financeiro não é à toa que eles ficam toda hora fazendo ligações oferecendo cartão oferecendo limites porque é vantajoso pra eles tá pra essas instituições nunca pra nós então faça essa pergunta escreva né estude sobre essa parte sua financeira e não é só verificar ali o problema e vamos buscar uma solução vamos descobrir o que que a gente pode estar fazendo tá veja de que forma que você pode eliminar as contas né que estão maiores seja negociando renegociando né mas evite ficar postergando evite ficar pegando empréstimo né cobrindo um santo e descobrindo o outro porque realmente isso tem de só é como um buraco né na parede você colocou um prego ali fez um buraquinho e aí depois né esse buraquinho ele vai crescendo e quando você pensar que não a parede ela vira o buraco todo ela vem ao chão tá bom mas se você quiser também escreve aí nos comentários se você conhece alguém realmente que vive de aparência né que chegou no pé que chegou porque tava sempre querendo mostrar pros outros tava sempre às vezes querendo competir eu escutei uma história aí de uma moça que disse que né a irmã dela chegou numa situação de falência pessoal financeira porque queria imitar uma outra vizinha a vizinha comprava uma geladeira nova ela ia lá e comprava a vizinha trocou de carro ela foi lá e fez o marido trocar né o carro que já tava quitado entrou num outro financiamento então também perceba o quanto você às vezes quer competir com a vida do outro sem perceber realmente como está o seu lado financeiro tá bom um beijo de luz pra vocês namastê e muita muita gratidão tchau tchau